Bom dia pessoal, estou aqui com essa roça de maracujá, estou usando os produtos Titânio Completo e Titânio FH É um produto muito bom, gostei bastante, muitos frutos na roça, como vocês podem ver, frutos grandes Ótimo pegamento, está vingando bem, e a roça está boa, saudável, uma cor bonita Produto muito bom, use e recomendo, Titânio Completo e Titânio FH Aqui é outra parte da roça, como vocês podem ver, frutos grandes, o que significa que o produto é muito bom Titânio Completo e Titânio FH Titânio Completo e Titânio FH Podem usar sem medo galera, muito bom viu, muito bom mesmo Frutos novos, excelente produto, Titânio Completo e Titânio FH Produto muito bom, use e recomendo, podem usar sem medo galera